Eles não deixaram ele escapar não, viu? Já era a quinta vez que esse homem de 50 anos tentava furtar uma loja que fica bem aqui no centro de Londrina. E o pessoal da loja ficava sempre de olho nele, acompanhando os movimentos. Ele até então não tinha levado nada. Aí na tarde desta quarta-feira ele conseguiu pegar pelo menos três camisetas, colocar dentro de uma mochila. E aí ele estava saindo já quando o pessoal da loja falou, não, não, dessa vez não. Seguraram ele ali e algumas pessoas que passavam pelo local ficaram revoltadas. E aí claro, a população acaba se inflamando, bateram nesse homem, agrediram, mas aí alguém conseguiu segurar. Não, vamos esperar a polícia. Seguraram o homem lá até a chegada da polícia. Agora, antes de ir para o distrito policial, ele teve que passar pelo atendimento ali numa UPA porque estava bastante ferido.